Big Festival, o maior festival de jogos independentes da América Latina. Curta as palestras, painéis, áreas de negócios e as exposições interativas. Entrada gratuita. São Paulo e Rio de Janeiro, do dia 23 de junho ao dia 1º de julho. Quando você atira com o seu lancedor de fluquete no chão e voa mais longe, que isso virou, para advogadores avançados de Quake, virou uma coisa extremamente importante. Para ter vazão, para melhorar sua mobilidade e tal. Mas tem vários outros exemplos, os combos no State Fighter 2, toda a mecânica principal do GTA surgiu por causa de um bug. Até Space Invaders, que é um dos primeiros jogos importantes para classificar game design, classificar a experiência de jogos. Toda a coisa da curva de dificuldade, dos inimigos querem mais rápidos e mais rápidos, surgiu por causa de um bug, de um defeito. Essas coisas costumam ser muito mitologizadas, assim. De saber o quão do que é espontâneo, o quão do que não é. É, mas isso bate todos os tipos de histórias sobre até o processo científico. Mas o meu interesse aqui é falar de como dá para a gente meio que isolar essas coisas, esses métodos que dá para fazer para a gente isolar essas coisas e conseguir encontrar esse tipo de valor inesperado. Eu gosto desse termo valor inesperado porque ele fala muito do processo clássico de design, design como atividade geral. de como dentro do processo de design você pode chegar em algum ponto que você não estava prevendo anteriormente. A gente tem que levar em consideração que os jogos são... Jogos não são ferramentas com função específica. Não são programas montados para um objetivo definido. São sempre obras em aberto. Então, quando você começa a montar um jogo, até você prototipar, não dá para ter uma noção da característica real, de como é que vai ser a experiência real com ele. Por isso que a gente em jogos vê tanta experimentação com gêneros específicos e infinitas variações dentro de gêneros específicos. Eu sei a metáfora do jazz porque eu lembro de ler há muito tempo um texto que falava de que jogos de plataforma são como jazz. Acho que hoje em dia vai dizer que, sei lá, os grandes de Dark Souls são como jazz. Porque... Dark Souls. É... Enfim. O primeiro elemento que eu queria falar... É... Eu ia pegar uma daquelas imagens, Google Images, tipo jazz, que tem os saxofonistas e tal, mas essa é tão melhor, cara. Olha a cara desse menino. É... Eu gosto de fazer essa associação com jazz enquanto gênero musical, mas pode ser qualquer gênero musical da preferência que vocês, assim, enquanto no processo de evolução da música sempre tem um espaço de rigidez, do tipo, pra você conseguir aprender a tocar qualquer instrumento você precisa de disciplina, você precisa de repetição, né? Mas uma hora que você tem familiaridade, isso extrapola pra todas as direções. Na hora que você, por exemplo, tem uma familiaridade com violão e você pode pegar e começar a compor, começar a desenrolar ideias, isso é essencial pro começo do seu processo criativo e é essencial pro... pra você ter um tipo de interdependência pra improvisação, né? É... Vou falar alguma coisa aqui... Principalmente... Porque eu esqueci do que eu ia falar, então eu vou pro próximo. É... Por exemplo, no meu caso, temos aqui o maravilhoso Game Maker Studio, que é uma ferramenta que tem vários jogos interessantes e muito peculiares sendo feitas, mas você vai encontrar tanto elogios quanto detratores a respeito disso. Eu mexo com Game Maker desde 2010, então já é o tipo de coisa que eu tenho muita familiaridade com. É... Ele tem um aspecto que é muito interessante que ele tem, por exemplo, um editor de sprite logo dentro do programa. Então, pra prototipar, pra ter um projeto funcionando muito rapidinho, é... ter... 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 ter esse acesso, assim. A linguagem dele é mais simplificada, pra você fazer referências entre objetos distintos. Dá pra improvisar, dá pra fazer aquele código meio... meio bacalhau, meio... meio colagem mesmo. E funciona, assim. E é, como eu tenho minha experiência de mais algum tempo, funciona melhor comigo, é... e... e... Eu tenho mais... Eu sei quais são os pontos fortes e pontos fracos, basicamente. Por exemplo, Game Maker é péssimo pra projetos maiores, assim. Dizem Unity. Dizem Unity na maioria das coisas. Mas se vocês quiserem ser dentro do Game Maker, é melhor pra projetos de baixa escala e com poucos recursos, assim. Porém, uma característica principal é... Eu usei Game Maker há um tempão. Então, é que eu tenho familiaridade. E eu volto muito pra um clichê, que não existe ferramenta ruim, sabe? Ah, eu deveria aprender X, aprender tal. É melhor que você tá com vontade de fazer um jogo. Mas é uma ferramenta que você tem mais, mais... mais facilidade de aprender. Qual que os seus amigos usam. É que seja mais fácil, assim. Não tenta baixar um espectro de culpa, dizendo... Ah, eu tenho que me dedicar pra aprender a ferramenta correta. Não cai nessa, não cai nessa. Eu tô falando que minha palestra não... Vou tentar ano que vem. Culpa Católica no Design de Games. Esse vai ser um bom tópico. Aí eu não lembro qual é o próximo slide, espero que eu lembro o que eu vou falar. Então, vou falar um pouco do processo do InExtremes, que é o jogo que eu desenvolvi. Muito por causa desse método. Tipo, o InExtremes foi... Boa parte do processo de desenvolvimento foi sozinho. As questões de música e arte foram com freelances. Então, não foi gente que fazia parte do mesmo fold, assim, do mesmo grupo que eu. É... E, por exemplo, um recurso... É interessante porque o tema dessa fase é jazz. Tem uma trilha sonora bem... Bem... Bem intensa em relação a isso, que é tipo Big Band e tal. Por exemplo, o design das fases, ele é um jogo de nave, é um shuremup. Então, as fases não são baseadas em níveis. São eventos que vão ocorrendo dentro de uma timeline. E, para eu começar a compor as fases, ao invés de fazer uma esquema, desenhar, eu primeiro procurei músicas. As músicas estão todas em Creative Commons, lá no Free Music Archive. E, a partir dessas músicas, eu comecei a notar pontos de intensidade, pontos de queda, momentos de introdução de novos instrumentos. E, a partir daí, eu comecei a pensar no design das fases. Isso, tipo, abrindo e jogando logo no código, assim. Ou muito esquema e tal. E também serviu para eu introduzir várias ideias que eu já tinha, vontade de ideia de jogo que eu já queria executar, dentro daquela mistura, sem parecer muito deslocado, assim. É interessante. Eu vou sempre voltar para esse ponto da metáfora musical para explicar isso. E outra coisa que aconteceu, isso é uma folha de rascunho que eu tive para desenvolver os padrões de balas. Jogos de shuremup, onde a gente tem tiros que fazem aqueles padrões de balas psicodélicos e tal. Uma coisa que eu fiz, eu peguei uma porrada de jogos de shuremup, fiquei anotando padrões que eu achava interessante, assim. Porque depois eu queria tentar fazer uma engenharia reversa dentro do jogo para reproduzir esses padrões. Mas o que eu descobri é que eu consegui encontrar padrões muito mais interessantes do que aqueles que eu estava tentando reproduzir originalmente. Porque por tentar reconstruir do zero, ao invés de tentar fazer simplesmente uma mimese, eu começava a ter várias e várias ideias, assim. Isso até atrapalhou um pouco o desenvolvimento, porque enquanto eu fazia, eu continuava tendo ideia e eu continuava alongando o desenvolvimento do jogo, assim. Mas eu tinha até escrito aqui em algum lugar que eu não sei se eu recomendo anotar muito, escrever muito as coisas, assim. Porque isso, de certa forma, ingessa o processo de ideia. Mas o que eu recomendo é que tem algumas coisas que, se vocês quiserem entender uma coisa mais improvisacional, é bom deixar um espaço em branco, por exemplo, a level design, ou pensar em coisas como inteligência artificial. Deixa um espaço em branco de definições. Chega na hora, experimenta e vê um pouco no que dá, assim. E esses aqui são uns exemplos que eu fiz graficamente a respeito de quais padrões possíveis. É muito legal a história desse slide, porque eu pensei, pô, eu vou capturar os padrões do jogo. Eu tenho uma puta de uma preguiça. Aí, simplesmente, abri o Illustrator e eu comecei a pensar em umas ideias aí na hora, a partir daqueles jogos que não estavam estabelecidos antes. Então, a mulher vai ser um negócio de improvisar muito, a sério. Então, você pode dizer que você fazia um pouco mais coisas, mas, enfim. Improvisar, improvisar. Tá no nosso, tá no nosso, no cerne da nossa cultura. Improvisação, bagunça, desorganização. Isso é um asset, galera. Não é uma coisa ruim. Coloquei esse bloco de texto aí pra falar de outro tópico que eu acho importante, que é você ter boas ferramentas, mas que não sejam limitantes. Eu sou autodidata em programação. Então, tipo, o meu código parece tinta de pintar com o dedo, assim. Pra qualquer programador aqui, se meu código quer que nem me esganar. Então, eu faço muito hábitos que não são exatamente muito ruins quando você quer ter um jogo que rode muito bem. Tipo, copiar e colar, colocar um monte de comentário, colocar umas coisas desorganizadas, assim. Mas, novamente, às vezes, se você tá fazendo uma coisa que é pouco usual, que é você tá criando um jogo, por exemplo, que tem muitas exceções, se você não tem uma mecânica que se repetem muito, não grila tanto com isso, assim. Eu criei vários scripts pra facilitar algumas coisas, inclusive um script pra fazer aqueles padrões de bala que eu tinha mostrado antes. Mas eu acabei descartando porque só pegar uma familiaridade com os blocos de código que eu usava e mudar uns elementos aqui e uns elementos acolá, pra mim funcionava melhor. Pro meu desenvolvimento solo, funcionava melhor. E, como eu falei, pra grupos de desenvolvimento um pouco maiores, talvez é interessante pensar quando você vai desenvolver um script pra inteligência artificial de inimigos, construção de níveis e tal, pra saber onde é que ele limita e onde é que ele expande, assim. Interessante quando você tenta pensar em qualquer ferramenta, tenta pensar logo qual caso no jogo criaria uma exceção pro uso dessa ferramenta. E aí você tem como expandir um pouco isso. Alguma coisa sobre Cure Garlings... Ah, tá. Vou falar desse camarada aqui, o Jonathan Blow. Eu procurei a pior foto dele pra usar, né? Que ele falou daquela coisa do Rocket Jump lá no começo, numa palestra muito legal dele que ele fala sobre verdade, um conceito filosófico em Game Design. E ele fala que a existência do Rocket Jump dentro da galera que tava testando foi como se o sistema do jogo te testasse alguma coisa que fosse intrínseca daquele jogo. E volta muito... Isso não é exatamente uma coisa de improvisação, mas é mais uma coisa de uma expressão de um valor inesperado. A galera poderia ter achado que o Rocket Jump fosse um bug e não ter aproveitado isso. E dependendo do tipo de organização que você vai ter, independente se seja empresa ou solo, isso é uma questão quase filosófica até. Se você aderir mais rigidamente à documentação e tal, você pode querer desaprovar esse tipo de coisa, não seguir nesse tipo de coisa. Mas o que ele argumenta é que o jogo está se comunicando com você. O sistema que você está criando tem uma voz própria. É uma voz até que é independente da sua necessidade de criar uma coisa certinha nisso. E como eu estava falando de música antes, eu vou dar um exemplo de literatura. Às vezes se você estudar outras formas, tem exemplos desse tipo. O Stephen King, no livro dele On Writing sobre Escrever, que é muito bom, ele faz uma metáfora com... O processo de escrever é como você desenterrar um fóssil que está sob a terra. E o processo do escritor, ele vai lentamente cavando, escavando, pegando de pedacinho por pedacinho. E se você usar ferramentas mais pesadas, ele compara a ideia de você fazer um plot de uma história, você usar um martelo. Você pode quebrar muito dos valores espontâneos que vão aparecer nesse processo de desenvolvimento que você atenda. O processo de desenvolvimento criativo de um jogo é muito semelhante a qualquer outras áreas. Por isso é bom ter em mente essa interdisciplinaridade. E, bom, eu quis introduzir isso para falar que para que improvisar. Não é só para você encontrar coisas mais interessantes ou mais inovadoras para o seu jogo, mas também para deixar ele mais... Eu odeio esse termo de outra coisa. Mas existencialmente relevante, assim. Quando as pessoas baterem o olho, você vai ver que isso é uma comunicação de alguma coisa mais profunda. Isso não é só um jogo de dar tirinho, gente, de tudo de coisa. Mas dá um contato com alguma coisa que seja até mais profunda do que aquela coisa que você inicialmente queria falar. E é isso. Muito obrigado. Aplausos 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 Tchau.